Deixa uma screen aqui, é do Duran, será que tá de PF agora? Boa, Duran! Ai! Salve, salve, rapaziada! Chegamos pra continuação, então, dessa reconstrução do Seattle Supersonics. Não nos tornamos OKC, né? Voltamos no passado pra não deixar esse time acabar. A gente conseguiu refazer a história trazendo o James Harden, o Westbrook, o Kevin Duran. Eu dei uma incrementada pra essa temporada, colocando o Duran de SF. Então, o Demar DeRosa vai vir do banco como sexto homem. A gente tem o Aldrich agora jogando de PF, o over dele sobe, né? Porque ele tem mais atributos pra jogar assim. O over do Duran também subiu, porque ele também tem mais atributos pra jogar nessa posição de SF. Aí, eu trouxe o Roy Riebert pra jogar de pivô aqui pro nosso time. Ele tem 7'2 de altura, 31 anos, vai ser só uma temporada mesmo. Esse contrato dele curtinho aí, pra gente ver como que ele se sai, né? Eu acredito também na evolução do Whiteside que a gente tem aqui no banco. Com apenas 21 anos, 7.0 ali de altura, pra quem entende da altura americana. Quatro anos de contrato de calor. A gente ainda tem o Patrick Mills, tem eu trouxe o Trevor Ariza. Tô aqui com o Demar DeRosa, como eu falei pra vocês, indo do banco. Renovei com o Chris Wilcox, que é alguém que já tava também nessa série. Aí tem o Tony Allen, o Jamal Tisley. Tem outros jogadores que não vão participar dos jogos. E vamos lá, vamos ver como que esse time vai se sair na temporada. Eu acabei de descobrir que o meu Roy Riebert é fake, cara. Porque esse aqui é o verdadeiro, que foi draftado em 2008, como eu comecei em 2007. Esse é o verdadeiro, tá nos últimos dois anos de contrato dele, 24 anos. O draft ali em cima tá 2022, mas é que a gente tá... Não pode voltar no tempo aqui, mas é 2008. O meu é velhão, tá ligado? Então o meu que tá errado. Esse aqui, 32 anos, esse não era pra existir. Esse aqui já deveria estar aposentado. Provavelmente a idade dele tava errada. Agora tá com 58 anos. Acho que no final da temporada ele se aposenta. Fim de temporada, Dwight Howard. Mais uma vez MVP, 30 pontos. 20 rebotes de média. John Wall, calouro da temporada com 16 pontos. Michael Bisley, sexto homem. Jogador defensivo do ano, Josh Smith. Nos classificamos aqui na quarta posição. 49 vitórias, 33 derrotas. Vamos enfrentar o Sacramento Kings. Eu quero ver como tá os status. Pra saber quem tá pontuando mais. Durant, 23 pontos. Russell Westbrook, 21. James Arden, 17. Demar de Rosen, 16. Aldridge, 14. Nos rebotes. Durant, 7. Whiteside, 7 também. O Riebert, 7 também. Nas assistências, Westbrook, 10. Nos estilos, Westbrook, 1.8. Nos bloques, Riebert, com 1.5. Durant, 1.4. Whiteside, 1.2. Durant se mostrando um ótimo defensor, né? Um jogador, cara, atuante nos dois lados da quadra. E o monstrinho aqui, Westbrook, sendo criado, hein, cara? 21 pontos, 10 assistências. Média de double-double pra ele. Se eu ver que eles tão cansando, eu baixo a carga de treino. Mas acho que não vai ser necessário. Ah, não, time. Ah, não, time. Não perde isso, não. Busca aí, busca aí. Pô, não montei esse time pra perder pro Kings, não, velho. Eu não montei esse time pra perder pro Kings. Dá licença. E eu nem sei quem que é o time do Kings. Eu nem olhei o box score também. Mas é que os caras são novos ainda, né? Pode ser isso o problema. Deixa eu ver o box score desse último aqui. Deixa eu olhar do primeiro jogo. 29 pontos do Westbrook. Nossa, triple-double do Kevin Durant. 27, 15, 10. Pra ele... Ah, não, o LeBron James. LeBron James está aqui. Vince Carter. DJ Augustin. Kevin Martin. Olha o time do Kings, cara. Olha o time do Kings. Vamos lá, mais um jogo. Ai, vitória deles. Tá, 2x1. 2x1 pra eles. Se bem que parece que o prime do homem não passa. 137x127. 2x2, time. Vamos lá pro desempate. 3. Ai, 129x105. E agora? Ou a gente passa ou eu vou pra quadra. Ou a gente passa de primeira ou eu vou pra quadra. Se vier o 3x3, eu vou pra quadra e a chance de perder é grande. É isso. 142x118. É o mundo paralelo com o LeBron James no Sacramento. Mas beleza. É ele, ó. É ele. Novinha ainda. Tá novinha, Reduon. Vamos lá. Vamos buscar, time. Não dá, né, pra contar com o Aldridge no rebote. Nossa, Lebronzinho sozinho, time. Ih, o Lebron pulou. Lebron pulou. Sai. Sai. Não, espaço pro Westbrook, velho. Ai. Chão. Chão, DJ. No chão. DJ Aldridge. Vamos lá. We've got James Harden. Lamarcus Aldridge down here. Vamos utilizar. Vamos utilizar. Vamos. Oh. Durant. Agora pra cima, né, Durant. Aí, forcei demais. O que é isso? Totalmente contestado, cara. Deixa eu fechar o garrafão. Deixa eu fechar. Deixa eu acompanhar o Lebron. Deixa eu acompanhar o Lebron. Queria interceptar o passe. Eu queria interceptar o passe. Tem screen. Quem vai pegar o homem. Nossa. Tem que ser o Durant, né, mano? Tem que ser o Durant all time. Nossa, calma aí. Calma aí. Que estilo foi esse? Nossa, matou o Perry Mills. Aí, moeu muito, cara. Estão liderando por seis. Vai, James. Vai, James. É tua. Pra três. James, sai. Boa. Mas o que eu vou fazer agora? Essas faltas. E eles estão três na frente. Ele não vai errar dois. Não vai errar. Tinha que ser falta em outra pessoa. Tinha que pressionar e forçar a falta em outro cara. Que aí eu tenho que ficar matando bola de três. Agora, pra ter chance em outro de três. Olha o cheque no banco. Perdemos, então. Se olhar o box score, eles atualizam, né? Pra minutagem. Fica Durant, 45. Westbrook, 42. 15 assistências. 3 estilos. James Harden, 15. Whiteside, 21 rebotes. Aí, o LeBron, 60 pontos. 15 rebotes. 3 estilos. E na simulação completa dos playoffs, Knicks, campeão. Com Chris Duham, escolhido MVP das finais aqui. Eles enfrentaram o Sacramento Kings, 4x1. Cometi um grande erro, cara. Que foi colocar a mesma classe de draft que eu tinha colocado anteriormente. Então, eu tive que dar uma pausa aqui. E baixar o over de todos esses jogadores dessa classe de draft. Já que não dava mais tempo de mudar. Por isso que eu nem passei o draft de 2011 pra vocês. Mas ele vai aparecer no próximo fim de temporada. Aqui, eu vou ter que ir atrás do Kevin Durant de novo. Tá aqui, ó. 95 de over. Ele tem só a nossa oferta qualifying, né? Ele é restrito. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que é que eu consigo negociar com ele. 5 anos. Será que ele já aceita essa aqui? Tá, essa aqui ele já aceitou. Então, beleza. Temos o Durant garantido por mais 5. Depois eu vejo o que mais eu vou precisar contratar aqui. Então, vamos pra mais uma temporada. Westbrook, James Harden, Kevin Durant, Lamarcus Aldrich, Whiteside. DeRozan, varejão indo do banco. O Perry Mills veio de novo. E o Haslen tá aqui. Eu acho que eu vou diminuir um pouco a minutagem deles agora, né? Botar aqui 10. A utilização do banco, 40. Fim de temporada. LeBron James, MVP dessa vez. Acabou, será o reinado do Dwight Howard. 25 pontos, 7 assistências, 2 estilos, 1 bloco, 5 rebotes. O caluro da temporada foi esse cara aí. Lembrando que eu tive, cometi o erro, né? Então, não tá tendo classe de draft original nessa temporada histórica da NBA. O sexto homem foi o Darren Williams. E o jogador defensivo de novo, o Josh Smith. Nos classificamos agora para os playoffs na primeira posição. Vamos enfrentar aqui o Houston Rockets. Eu acredito que a gente deve passar com facilidade, já que eles se classificaram em quarto, né? Agora a gente pega o Los Angeles Lakers. Deixa eu ver quem que é esse Lakers. É, Holiday, Carmelo Anthony, Millsap e Ocafora. É, o problema é Ocafora ali. Agora chegou o momento de dar mais minutos de quadra para o nosso time titular. Baixar aqui para 25. E deixar os caras em quadra e resolver essa parada aqui. Vamos simular esse round também. 4x2, Pelicans. Quem que vai ser esse jogo do Pelicans? Chris Paul, Richard Hamilton, Jason Richards, David West, Mark Gasol. Que time embaçado esse do Pelicans, cara. E eu acho que agora a gente deve cair fora, hein? Não! 4x3! Finais contra o Boston Celtics. Aqui é embaçado. Paul Pierce, Ray Allen, Dwight Howard. Esse aqui vai ser difícil, cara. Esse aqui eu acho que a gente vai rodar. Se a gente já passou pelo Pelicans, nasce uma fagulinha de esperança. Mas eu acho que esse aqui não dá, não, velho. Kevin Durant, 32 pontos, 10 assistências. Harden, 22 pontos, 10 assistências. Demar DeRozan pontuando bem também. Eu não sei se... Às vezes eu estou perdendo, né? Um jogador que eu poderia ter no time melhor por causa do Demar DeRozan. Segunda vitória deles. Vou simular de uma vez aqui já. Acho que eles vão vencer. A gente passou! Passamos eles! E vem a primeira vitória! Vem a primeira vitória com esse time Kevin Durant, MVP das finais. Como assim, cara? De um 2x0 para um 4x2. Quatro vitórias seguidas. Kevin Durant, 26 pontos. Cinco rebotes, sete assistências. E vem a primeira vitória com o Seattle Supersonics. Meio na surpresa, assim. Ah, vou renovar, cara. Eu vou tentar renovar com o Mike D'Antoni. Meio que sem querer, né? Meio sem querer ver o título. Na primeira escolha, Bismarck Biombo no Bucks. E o Nets, Jonas Valanciunas. Opa, tá estranho. Tá estranho. Kawhi Leonard na terceira. Que draft é isso? Na quarta, Kyrie Irving. Biombo na primeira. Me matou, Tio Kay. Me matou muito. Bismarck Biombo na primeira. Na segunda, o Valanciunas. Tem troca aqui. Bulls com o Bucks. Agora pegaram o Tristan. Eles se arrependeram do Biombo e trouxeram o Tristan Thompson. Não tô entendendo. Jimmy Butler na sétima. Na oitava é do Hornets. Tá, Thomas Bishop. Deve ser genérico. Nicola Mirotic na nona. E o Brooklyn Nets na décima. Clay Thompson. Isso foi o top 10. Ó, sobrou pra gente aqui o Bertans. Tem também aqui de PG, o Knight. O Corey Joseph. Tem de SG, o Etuan Moore. Cara, eu acho que vou de Bertans. Vou de Bertans. Não sei como tá o potencial dele, mas tô arriscando. Temos mais uma escolha. Agora pode ser um daqueles. Nossa, foi a última agora. É, agora não tem nenhum dos que eu tinha visto antes. Agora só os genéricos. E vamos pra mais uma temporada. Contrato do Westbrook renovado por mais um ano só. Não consegui renovar por mais tempo. Mas vou tentar no final dessa temporada. Que é quando vai abrir espaço por causa da saída do Aldrich. Não vou trocar ele porque a gente foi campeão assim. Então vamos manter pra ver se a gente consegue ser campeão mais uma vez. Fim de temporada e o Dwight Howard volta a ser escolhido. MVP, 27 pontos, 20 rebotes, 3 assistências, 1 shield, 3 blocos. Não dá pra bater o homem, né? Calor da temporada, Kyrie Irving. Sexto homem, o Rondo. E defensor do ano, mais uma vez, o Josh Smith com 1.9 shields, 2.5 blocos. Por que que não é o Dwight Howard? Nos classificamos mais uma vez em primeiro lugar. Vou mostrar pra vocês os status aqui da pontuação dos jogadores do nosso time. Eles dividem muita pontuação, né? Kevin Durant, 22, o James Harden, 21, o Westbrook, 19, o DeMar DeRozan, 18, o Aldrich, 14. Eles nunca vão ser MVP desse jeito, né? E é difícil eles entrarem também pros principais times da NBA da temporada. O Whiteside, 9.7 nos rebotes. Pegou 84 de over nas assistências. O Westbrook, nos steals, ele também nos blocos. O Durant dividindo com o Whiteside. Vamos lá, eu vou simular esses playoffs aqui rapidão. Vamos ver o que vai acontecer. Perdemos. Perdemos pro Golden State, já, cara. Perdemos pro Golden State. Pistons com Joaquin Noah, MVP. Mais um draft. Primeira escolha, Anthony Davis. Anthony Davis saindo pro Portland Trail Blazers. Na segunda, Damon Green. Terceira escolha. Vamos ver quem vai sair do Pelicans. Bradley Peel. Caramba. André Truman no Bulls. Harrison Barnes na quinta. Na sexta, é pro Knicks é cagada. Sabia. O Knicks ia fazer cagada. Algum time ia ter que errar a escolha. Damian Lillard. Logo na sequência, pra dar uma surra no Knicks, cara. Michael Kid Gilchrist. Tá aí também. Esse aqui também é genérico. Tem alguns que vêm, né? Genéricos no meio do draft. Mike Scott na décima. Parei por aqui. Chegou a vez da nossa escolha e nós temos algumas boas opções. Terence Ross, Miles Leonard, Maurice Harkless, Ivan Fournier, Chris Middleton, Will Barton. Uau! Será que o Middleton vai evoluir, cara? Tyler Zeller, Satoransky. Cara, é isso aqui mesmo. Agora eu tô bem na dúvida, porque eu tô pensando no Fournier ou no Middleton. Mas acho que eu vou de Middleton. Eu acho que eu vou de Middleton, né, mano? Pelo menos na vida real ele tem mais futuro. Nova temporada, eu não consegui renovar os contratos do Harden e do DeRozan pra longo prazo. Mas eles estão renovados aqui por mais uma temporada. Eu vou tentar depois trocar o Demar DeRozan, que aí eu volto o Durant pra SF. E aí o Middleton vai pegar mais minutos, tá com o contrato de Calouro e o Bertas também. Então eu vou dar uma olhada se tem alguma coisa. Eu vou olhar agora já se tem alguma oferta pelo Demar DeRozan. Porque não vai ter sentido ficar com ele no banco, né, cara? E eu não quero ficar com ele de SF. Eu quero usar o Durant mesmo de SF. Só tem essa. Esse aí tá fraco. Vou esperar então. Vou simular um pouco. Se aparecer outra oferta, eu troco ele. Fim de mais uma temporada. E pela primeira vez temos um jogador MVP, que é o Russell Westbrook. 27 pontos, 11 assistências. 1.9 nos steals. 5.7 nos rebotes. Calouro da temporada, Anthony Davis. Sexto homem, Ben Gordon. E o jogador defensivo, Josh Smith, de novo. Nos classificamos mais uma vez no primeiro lugar. Deixa eu mostrar pra vocês como ficaram os status aqui dos nossos jogadores na temporada. Em pontos, Russell Westbrook 27, o Harden 23, o Durant 20, o DeRozan 15, o Whiteside 12. Nos rebotes, Whiteside 10, o Durant 8. Nas assistências, o Westbrook 11, o Harden 10. Ambos com médias de double-double. É aquele momento, né, cara? Que eles já pedem pra ser líderes de um time, né? Porque, olha, dividir esse time, cara. Westbrook, Durant Harden. 9-7, 9-7, 9-5. Ainda tem o DeRozan pegando 8-8. Tem o Middleton que vai subindo, vai subindo. Vamos simular esses playoffs. Eu acho que a gente agora é campeão, hein, cara? O time que a gente tá agora é pra ser campeão. Agora contra o Dallas Mavericks. Deixa eu ver que Dallas é esse. Kyrie Irving, Eric Gordon. Gordon Hayward ao Jefferson e Roy Hibbert. Muito bom o time. Muito bom o time, mas eu confio mais no meu ainda. Confiei errado, porque a gente foi eliminado pra esse Dallas. 4x3. Pô, aí foi vacilo e eles foram campeões. É, o time tá muito bom. Gordon Hayward, MVP das finais. Eu cheguei em mais um off-season. Eu vou parar por aqui. Essa parte vai ter outra parte, então, a continuação desse save. Com o Seattle Supersonics. Me digam a opinião de vocês, sugestões e etc. O que vocês acham? Será que tem que liberar alguém? Porque agora acabou o contrato do James Harden. Tá zerado. Acabou o dele e acabou o do Demar DeRozan. O que vocês acham? Continuo com o Harden, Westbrook e Kevin Durant? Ou eu deixo o James Harden sair? Ou deixo o Demar DeRozan sair? Ou fico com ele e uso mesmo o Durant de PF? Não sei. O que vocês acham? O contrato do Whiteside também acabou, cara. Esse é um problema. Aqui a gente não vai precisar mexer. Aí vai chegar o draft aqui. Tá, vamos passar o draft. Vamos ver o draft. Deixa eu ver as primeiras escolhas. Vitor Oladipo na primeira pro Nuggets. Yannis Antetokounmpo na segunda pro Houston. Otto Porter na terceira pro Hawks. Aqui um genérico na quarta. Na quinta escolha, mais um genérico. Agora é o Clippers. Mais um jogador genérico. Charlotte Hornets. Michael Carter Williams. Na oitava tem o Hornets com o Alex... O Hornets não. O Golden State com o Alex Lane. Agora o Pacers. Vamos ver pelo menos as dez primeiras. Eles vão trocar. E o Tadier seleciona um jogador genérico. Décima escolha, Nerling Snowell. Na décima. Na nossa escolha, acho que vou pegar o Hallzinho, cara. Tem uns jogadores de SG interessantes. Mas eu não preciso. Só se tiver um PF aqui. Mas acho que não vai ter um PF interessante. Olinik. Muscala. Será que eu vou de Olinik? Acho que pode ser útil o Olinik, né, cara? Agora eu tô na dúvida. Mas eu gosto de ter um brasileiro no time. Eu vou de Hallzinho. Então é isso. Mais um off-season. LeBron James, Tim Duncan, Carmelo Anthony, Kobe Bryant, Dwight Howard, James Harden, Ray Allen, John Walden, Marcos Cousins, Greg Yolden, Paul George, Kyle Lowry, Hermann O'Neill, Lamarcus Aldrich, Gordon Hayward. Esses são jogadores disponíveis. Eu quero manter o Harden, cara. A minha ideia é manter o Harden. Tô mostrando os outros pra vocês. Olha o batom aqui no Prime. Mas a minha ideia é essa. E aí? Comentem aí o que vocês acham pra gente continuar essa série com o Seattle Supersonics. O que vocês acham pra gente continuar essa série com o Seattle Supersonics.